Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nanta Bajaram na Parada, trazendo pra vocês um jogo novo, que é o... jogo do... Urban Reggae. Há muito tempo atrás eu fiz esse jogo no canal, na época que eu era um noob, e não narrava, que eu não tinha microfone. E eu resolvi fazer essa série de novo, que muita gente tá pedindo pra eu voltar a fazer essa série. Justiça. É uma série boa pra caramba, galera. Vocês vão gostar. Incertidade é a única coisa certeza. Incertidade criou medo. E medo criou dinheiro. Valeu. Those days are over now. My name is Brad Hawk. I'm a professional. I do things my way. I answer to no one. I answer to no one. I answer to no one. That's why the bad guy is free. The good ones are over now. That's why I am the best. Let's put the name of Nando. 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 Muito útil isso aqui. Para mais para frente a gente tem que jogar melhor. Arrumei um pouco o acumulador, galera. Está rodando melhor agora. Sem tempo de travamento, ó. É que eu estava rodando e resolução cheia até. E agora está melhor. Então, galera, só de se esquivar, ó. E bater nesses fios de mágoa aí, ó. Caralho, os caras estão batendo pra caramba, mano. Eu estou apanhando que nem uma vagabunda, velho. Só por causa das vagabundas que apanham no cacetão. Mesma coisa aqui. Vai cair. O máximo é fazer isso aqui, apertar o triângulo, ó. Batendo os caras. Olha, a gente dá um pouco lag. Porque eu estou usando o processador no máximo para rodar o jogo. E também o processador no máximo para gravar na Bandcamp em HD. Até você já sabe, galera. Eu estou usando os quatro núcleos. Eu estou usando o processador no máximo para rodar o amulador e o Bandcamp. Não for pro saco. Vai aqui, velho. Olha o otário. Filho de uma égua, velho. Vai bater de tamanho, rapaz. Toma. Aqui, ó. Para parar de ser bestal. Para prender para ser bestal. Vai dormir, vai. Quebrei o braço dele! Quebrei o braço dele! Hahaha! Foi pro saco, meu irmão! Deixa eu aumentar aqui agora. Vou aumentar isso aqui. Nem sei o que que é, mas primeiro é deixar o boneco com a defesa mais alta. O ataque vai mudando depois. Hum! Tá bravinha, neguinha! Tá brava! Ui! Ela tá brava, neguinha! Tá brava porque a gente bateu no macho dela, no bof dela. Ui! Tá, vamos salvar aqui o jogo. Jogo salvo. Vamos jogar no bar. Tá falando do Duane que tá bravo, chamou capanga dele pra enfrentar a gente. Que é a declaração. Vamos bater no bof do Duane, ó. Deixa eu te bater, viado! Toma! Vai pro saco, meu irmão! Uhuhu! 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 Caralho, velho! Ainda bem que esse bicho... Mal aí, galera! Eu vi que meu bandico não tava registrado, daí eu registrei ele. Vamos aqui acabar com o viado aqui. Morre, cara! Mas eu tô pro saco! Uhuhu! Ninguém ganha de mim! Deixei o galã no final e o capanga não mata. O que que eu posso aumentar aqui agora? Vou aumentar um pouco aqui o Grap, que é pegar os cara. Hum, vou pegar os cara... Pegar os cara e dar uma chave de braço. É claro! Vamos lá, então! Tu pode... Um desses dois aqui, ó. Eu vou na fase 4. Aqui, galera! Temos que acabar com um do outro chefe aqui. Então, são três caras. Mas se tu acabar com um... Tu completa a missão. Que é o do meio ali, galera. Tu tem que acabar com o careca. Filho de uma puta, velho! Vê se eu tô lá na esquina, rapaz! Que caralho, tio! Rei, ok! É o cara de jaqueta, se não me engano. Não, otário! Não é pra... Não é pra atacar a parede, porra! Esse daqui, ó! É, tu? Homem! Se tu acabar com o Torque, galera. Tu... Passa a fase. É o bofinho do Neguinho, eu acho. Vai! Uhuuhuuuhuuu! Esse bate, bate, bate... Bate, bate, bate! Bata, bate! Me da puta, pega pela costa, velho! Vê, vocês tão fortes ou cês tão em... Vocês tão em três, hein? Se tivesse a ser sozinho, ó. Eu acabava contigo, piado. Seria massa se você pegar as coisas no chão, galera. Seria mais massa. Tipo, pegar as coisas e tocar nos caras. Mais pra frente, a gente vai fazer isso. Ah, era o Quareca, velho. Esqueci. Eu tinha que acabar com a cabeça de aeronave ali. Vou aumentar um pouco o ataque especial pra durar mais tempo. Isso aqui é o Apple Attack. Tu pega mais pra frente essa arma. Apenas estão se caindo por todas as atitudes recentes. Ah, vai ter os Rappers agora. Agora vamos acabar com os Rappers. Vamos matar os Rappers porque meu negócio é Rock'n'Roll. Vem cá seus traficantes de meia bosta. Vem pra cá, vem. Vamo brincar um pouco. Vem me pega, me pega. Ninguém me pega, ninguém me pega. Vem, 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 vem. Uhul. Toma, putão. Eu gosto de pegar o cara aqui e bater na cara aqui, ó. Isso aqui é pra quem não botar no Bolsonaro, ó. Viado que defende o PT, ó. Acontece isso aqui, ó. Seu puto. Por que não botou no Bolsonaro, viado? Toma. Toma a chave de braço. Vem cá, menina. Vem cá, vagabunda. Vagabunda. Viado. Toma, viadeira. Vai beijar minha boca, vai. Quer dizer, beijar a boca na boca. Vai beijar meu pé, vai. Caralho, velho. Toma Rappersinho de meia tigela. Beijar meu pé aqui, rapaz. Aqui, ó. Foi pro saco, velho. O cara principal veio atrás de mim e os outros foram pra trás. E eu ganhei. Vamo aumentar o Strike. Beleza. Próximo, próximo. Já manda o próximo aí que eu tô com sangue dos olhos. Aqui, galera. O meu hotel tu deixa pra depois. Primeiro eu vou na retaliação. Porque o meu hotel tu tem que acabar com o cara em 30 segundos. E pra isso tu tem que upar um pouco o teu level. Pra depois vir aqui. Toma aqui, Xanatau. É o level. Quando tu faz a admissão, tu ganha levezinho pra aumentar os danos ali. Essa disputa aqui é chata. Que caralho, velho. Vocês são só esses 1x3 contra 1. Depois é pra frente, galera. Tu destrava tipo um amigo. Pra te ajudar. Daí que é bom até. Mas tu pode ficar controlando alguém também. Caralho, velho. Vem cá, rapaz. Esse parasita. Olé. 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 Carrinho. Uhul. Uhul. Foda. Massa de pegar dois juntos. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem. Vem cá, otário. Aqui, ó. Vou rodar a baiana. Aqui, ó. Toma. Que caralho, velho. Não, não, não. Que que é isso? Que que é isso, tio? Você tá louco, mano. Pensa aqui. Pensa aqui. É quem, rapaz? Toma. Agora estou aqui, ó. Toma, velho. Vai. Bora, viagem. Vai pegar. Vai agarrar teu macho. Vai, ô. Foda que eu tenho que matar os três aqui, velho. Foda aqui, ó. Tipo, tu agarra os caras, os outros se batem ali, ó. Tem que agarrar esses três aqui, ó. Um cada vez que a gente estiver bem longe. Brinca aqui comigo, vem. Aqui, ó. Uhul. Vem aqui. Ainda bem que tem otário e sempre me segue. Esquiva, porra. Boneco não quer esquivar por quê? Cara, aperta o quadrato e esquiva o boneco não se esquiva, velho. Toma. Caralho, foi apertar o botão pra atacar o cara, o cara se esquivou, mano. Essa parte tá chata, velho. Que merda. Levanta, porra. O neto também é burro também, velho. Passou. Mas tá viado, velho. É que a gente escutou. Se eu for correr, eu vou correr e acabar com o cara. É pra fazer isso agora. Tu aperta o triângulo... Quanto é? Dois perto. Bom, me deu life ali, mas não sei o que pegar. Aperta L1. Aperta triângulo. Tá. Pegar o lifezinho aqui. Cadê? Aqui, ó. Peguei um pouco life. Por que não meteu essa porra aqui, velho? Ah, se fuder, porra. Porra, cu do cachorro. Cachorro morreu, teu cu é meu. Tomate crua a vitamina. Comei teu cu da tua prima. Ha, ha, ha. Comei o cu desses caras aqui. Tô! É que vem aqui! Vem! 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 Ei! Ei! Tome que eu tô atentado, rapaz. Vem cá. Negócio chamar um pra vir pra cá, galera. Espera um aqui ó. Vem! Isso! Se esquiva, filho da peste! Uhuhuhu! Aí, rodando a baiana aqui pra vocês aí, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, quem é que vem aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Quer apanhar? Vem cá! Você sempre um trouxa aqui, vem! Vai puxar a parede aí! Otário! Uhuhuhu! Vem cá, otário! Lelo, 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 tu não me pega, tu não me pega, tu não me pega! Aqui, ó! Eu sou a merenha, pô! Tô pulo na parede, velho! A barra tá me fechando um pouco mais rápido, velho! Toma! Toma, otário! E também aqui, viado! Uhuhu! Uhuhu! Na cara, filho! Sai daí, fiote! Sai, viadinho! Errou o golpe! A menina errou o golpe! Vem correr atrás do teu macho, vem aqui, vem! Lelo, 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 não me pega, viado! Veja as fotos, vai! Viado, me pegou! Vai, me esquivei! Esquiva bonita, velho! Me esquivei no ar! Que merda é essa, velho! Tô patando o cara! Ô, viado! Vai atacar em meu tamanho, rapaz! Foda aqui pra atacar aqui a bolinha, velho! De vez que vai dar soco, tinha que ser quadrado, velho! Não bolinha! Que é o retardado que programa bolinha pra dar soco! Se o jogo de luta é quadrado, os golpes é tudo no quadrado! Vai dar uma mata-leão em mim, é! Tu vai dar uma mata-leão em mim, viado! Aqui é pra parar de ser bestal! Toma também, viado! Uh! Bem no saco, velho! Vou me meter um pouco aqui! Esse e esse! O nego tá meio fraquinho ainda, velho! É foda ficar apertando bolinha direto, machuca a mão, velho! Tinha sendo quadrado pra dar soco, pra dar soco! Toma aqui então! Aqui, galera, vai vir dois! Primeiro eu vou atacar esse aqui, ó! Emílio e Rosé! Vai olhar só, é! Toma! Na cara, na cara, na cara, toma! Toma, otário! Uh! Uh, uh, uh! Caralho, o carro! O caminhão ficou todo estragado! Que golpe é esse, velho! Parece uma mulher lutando, velho! Luta feito macho, cara! Coisa de coisa que não é! Parece um viado, velho! Toma, toma! Toma, aqui é que macho no topo! Vem lá, rapaz! Vem lá, rapaz! Vem lá! Tu vai ficar também na mão aí! Uh, 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 uh! O cara foi correr atrás de mim e tomou na cara, velho! Toma, toma, toma! 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 Um! Está apaixonado! Atenção! Eu sou uma jogada de get-se metáfora. Você tem que atingir a carnaval, velho! Você tem que atingir a carnaval. Porque alguém tem que atingir mais a carnaval. Retetor! Não, você tem que atingir mais a carnaval. Você tem que atingir mais a carnaval? Toma Toma, viado Aqui é Pum, Smash Brawl Aqui é WWE Toma, perganta, vem Vem, vem Toma Aqui é Jack Shea É Kakarot, é Vegeta Tudo junto aqui Próximo Agora o carinho do Mortel, galera Tu tem 30 segundos pra acabar com a raça do viado Se não Já era Se não, só fracasse O Kadanashi O Kadanashi Que nome do capeta esse, velho Kadanashi Vamo lá então, vem, caiu o Kadanashi Perdeu um minuto Que viado, velho Só o cara todo Apressado, mano Tu já vai morrer também aqui, viado Caralho, tu pode apertar quadrado Pra fazer os viados golpes dele Eu aperto o botão, não vai, velho Que putaria é essa, mano Batendo meu pezinho Foi Que bichona Vem cá, ô Luta feito homem, vem Vem aí, o Reg Vem cá, ô Maconheiro Isso aí é o cara que volta Isso aí é o cara que volta no PT Vem, 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 vem Uhul Que merda do caralho é essa, velho Eu fui tacar o cara que ela desviou do meu golpe Vem cá, puto Tá correndo de mim A gazela tá correndo de mim, né Tu vai morrer, desgraçado Tá correndo essa bichinha, tá correndo A bicha tá correndo de mim, velho Que bicha É pertista mesmo O pertista que corre dos caras Vamos aqui de novo Vem cá, pertista de merda Meu cara também não desvia do golpe, velho Caralho, velho Que rodopi maluco Que que é isso, tio Que demônio do caralho, velho Pega o cara, porra Meu cara parece ser medo de bater nos caras, velho Tá com medo, porra Tu tá com medo, viado Tu é viado por acaso Pra não bater no cara Só consigo bater seis aqui, velho Que caralho, velho Tô tomando a fuça Bate, inferno Tá com medo, esse cara Tá com medo, velho Que boiola, mano Ataca feito homem, boiola Bate no cara, porra Assim feito o macho, velho Que sacrifício pode bater no cara, velho O tempo acaba Ah, legal Como é que eu vou bater esse infeliz em um minuto Se o meu cara Todo covarde, velho Tomar no meio da fuça É, porra Aleluia Esquivou até que fim, velho Alegria do pobre dura pouco, né Só abri a boca pra falar que vocês conseguem esquivar E dá merda mesmo Oh, Brad Luta feito homem, velho É um sol, velho Vai que a gente consegue É isso Que que é capoeira Virou capoeira agora, porra Luta, viado O cara Uma gazela, mano O cara tá na minha frente O boneco Ataca do lado errado, velho O jogo parece um roubado, porra Vem, 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 vem Aqui, vem cá Que merda é essa, velho O boneco O boneco bicho, velho Vai Ah Faltou um risquinho, porra Faltou um tiquinho de nada E não deu certo Ah, toma no meio do cu Ih, na cabeça Eu não sei o que agarrar o cara, velho Tem muito medo de se esquivar direito Que inferno, velho Nossa Não, não Vai ficar aqui Vai me matar aqui A hora de terpete agora, porra Que caralho Vai tomar no meio do cu, porra Boneco filho de uma puta Deus, desgraçado Fodida, velho Mata de uma vez, porra Boneco burro do caralho, velho Já tô perdendo a paciência, já Passou É um homem mesmo Essa merda aqui Já me ataca, velho Luta feita o homem, porra Isso aí Quebra o pescoço do cara Vai Eu jogo perto A banhola me ataca Vai batendo essa porra aqui, vai Luta feita o homem, porra Aleluia, velho Caralho, porra É isso aí, galera Se gostou do vídeo Dê um joinha Comenta Se inscreva no canal Pegamos poder novo Que a gente corre E aperta pra baixo Bolinha Ele dá esse ataque Driving Strike Muito útil pro sinal E galera O que eu falo pra vocês Eu ia falar que Entra no Akuma Nimes E que se inscreva no canal E clique no sininho Pra toda vez que eu posto O vídeo A gente ficar sabendo As novidades É isso aí, galera Essas aqui são as próximas Missões do jogo Valeu Falou Eu vou fazer isso aí E... Eu vou fazer isso aí Eu vou fazer isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho